Quero parar de tempo Seu mundo brilha sem o meu rio Eu posso até te olhar sem mim Eu sou o tempo Tão veloz por dentro Ele passa devagar A minha serta Feito areia 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 Tanto de intervalo só, de noite mais vivendo o que Tudo no seu tempo, tão melhor o lento Em mim faça devagar a minha cena Feito areia, feito areia, feito areia Feito areia, feito areia, feito areia Em mim faça devagar a minha cena Em mim faça devagar a minha cena Me abraça, dela nota tudo Espalho tanto seu tempo, não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto der E assim Feito areia, feito areia, feito areia Feito areia, feito areia, feito... Feito areia, feito areia Em mim faça devagar a minha cena